O governo decidiu antecipar para 2015 o início do desligamento da TV analógica no Brasil O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, explicou no programa Bom Dia Ministro como vai ser feito esse desligamento sem prejuízo aos telespectadores A ideia é de fazer digitalização em todo o território nacional Não vai ser modificado O que vai ser modificado é, em vez de fazer em junho de 2016 todo o território nacional Nós vamos fazer antecipando um número de municípios para 2015 Depois vamos continuar em 2016 e vamos até 2018 E de fato, o acesso dessa tecnologia TV digital, basicamente, pelo conjunto da população é um grande desafio Nós estimamos que hoje 40% da população tem receptores, tem aparelhos de TV Que são com tecnologia digital, tem set-up box, aquela caixinha que você põe em cima lá para fazer a conversão do sinal Nós precisamos baratear os equipamentos Em alguns casos, discutimos a possibilidade do governo subsidiar a compra para facilitar Nós não vamos fazer desligamento do analógico sem que as pessoas tenham recepção digital Assista também no youtube.com.br TVNBR